O Ministério da Educação decidiu aplicar o Revalida, exame obrigatório para quem cursou medicina fora do Brasil, poder atuar como médico no país, também agora para estudantes matriculados em instituições brasileiras. Agora chamado de estudo para validação, a prova é aplicada pelo INEP e será feita no mesmo dia para alunos estrangeiros e brasileiros. O objetivo é verificar se o teste está de acordo com as diretrizes curriculares do Brasil. De acordo com o INEP, alguns estudantes do último ano dos cursos de medicina farão o exame. Ainda não está definida a data da prova, nem quantos alunos e universidades passarão pela avaliação.